O site Luanda em Vídeo esteve no julgamento de Marco Antônio Vizani, acusado de matar uma criança de 5 anos de idade. O resultado você acompanha na matéria a seguir. O site Luanda em Vídeo está aqui com o promotor de justiça da cidade de Luanda, Fabrício Drummond Monteiro. Doutor, hoje o júri do Marco Vizani. Do que ele é acusado e qual é a tese do Ministério Público? Ele é acusado, que também é a tese por hora do Ministério Público, é de ter sequestrado o menino Juan, Juan não, o Rubem, causado a sua morte, portanto homicídio, qualificado, com duas qualificadoras, por meio cruel e mediante dissimulação ou meio que possibilitou a defesa e também por ocultação de cadáver. Essa é a tese por hora que está vinculada ao júri. O júri é vinculado a essas teses. E adiante, agora eu vou iniciar a minha explanação. Conforme for, eu posso manter ou afastar algum dos crimes, segundo o entendimento do Ministério Público, que será feito agora. O site Luanda em Vídeo está aqui com o Kiesli, que é mãe do Rubem, que foi assassinado, sequestrado e, inclusive, enterrado, supostamente por Marco Vizani. Kiesli, o que você espera desse júri? O site Luanda em Vídeo está aqui com o doutor Antônio Bezerra Sobrinho, advogado dativo de defesa de Marco Antônio Vizani. Doutor, o que o senhor tem a nos dizer a respeito desse júri? Embora a gente não... não é da cidade que a gente não anda, mas procura atender o chamado da justiça para que seja realmente feita justiça, né? E acredito que foi. Embora eu já digo com certeza que nos autos não tinha nenhuma prova contundente da gravidade dos fatos, é um fato muito grave, muito terrível, principalmente o julgamento nas versas do dia da manhã. Mas a gente sai de consciência tranquila, atendemos mais uma vez o chamamento do governo, do Estado, né? Uma vez a justiça. Ao acusado que tenha paciência, nós vamos recorrer dos atos da sentença proferida nesse ato. Acompanhe agora o resultado do júri em entrevista com o doutor César Ferrari, juiz de direito da comarca de Luanda. Então, os jurados aqui hoje reconheceram a existência do crime de homicídio qualificado e do crime de ocultação de cadáver. Absolveram o acusado do crime de sequestro e considerando esses dois crimes, a soma das penas em razão do concurso material, tivemos uma pena de 27 anos, 3 meses de reclusão e 144 dias multas.